Olá, interrompemos nossa programação para transmitir ao vivo a divulgação dos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem por Escola. O Ministro da Educação e o Presidente do Inep vão comentar os dados. Vamos acompanhar. ...público de secretário e presidente do Conselho de Eduardo Deschamps, um problema técnico fez que os secretários estaduais não recebessem. Peço desculpas a você, Eduardo, e aos demais secretários. Isso acontece, mas mesmo assim não deveria ter acontecido. Por isso mesmo eu quis aproveitar você estar em Brasília para convidá-lo a estar na mesa como um sinal de respeito e de desagravo. E nós vamos apresentar esses dados e vamos fazer uma abordagem deles diferente da usual. Então, eu creio que o melhor caminho é passar a palavra ao presidente do Inep, Chico Soares, e ele apresentará os slides, fará análise, quando for o caso eu entrarei e no final eu farei um pronunciamento. Você pode ir, por favor, Chico? Claro, ministro. Muito obrigado. E eu queria também me solidarizar, não é bem a palavra, dizer que o problema de contato com o secretário de Educação foi meu, foi um erro de ontem à noite, mas são coisas que a gente aprende. Então, secretário, minhas desculpas, o erro foi meu. Nós estamos aqui para divulgar o Enem por escola, que tem objetivos muito claros, fornecer aos professores, aos gestores e à sociedade em geral informações sobre o desempenho dos alunos e características das escolas. Eu queria insistir muito nesses dois pontos. É o aprendizado que se dá em escolas. O próximo. Nós temos 2.227.000 alunos no terceiro ano do ensino médio. Os dados que nós vamos apresentar referem-se a 1.295.000. Perceba, há alunos que não são aprovados no terceiro ano do ensino médio, há alunos que optam por não fazer o Enem e há alunos que, tendo feito o Enem, não comparecem aos dois dias. Esses 1.295.000 são os alunos que realizaram as quatro provas objetivas, a prova-redação e não zeraram nenhuma delas. O próximo. Aqui, as escolas, são 26 mil escolas com alunos no terceiro ano do ensino médio. Mostra como há uma concentração. O Brasil tem quase 200 mil escolas no geral, apenas 26 mil no ensino médio. Dessas, 15.640 estão na divulgação. Por que só essas escolas? Porque elas têm mais de 10 alunos, portanto, não são muito pequenas e depois, pelo menos 50% dos seus alunos participaram, têm notas no Enem. Perceba, 50% ainda é uma porcentagem bastante modesta para a gente discutir a escola. Só queria engatar nisso. A gente poderia subir para 80%, para garantir que as escolas não estão fazendo triagem dos seus alunos. Mas não quisemos colocar uma barra alta justamente para dar o maior número de escolas. Mas vejam, poderia ser justo aumentar a barra para evitar um procedimento que às vezes acontece, de uma escola querer mostrar as flores, as joias da sua coroa e ocultar os problemas que ela tem. De qualquer forma, com esses dois critérios, já saíram 10 mil escolas que ou tiveram menos de 10 partícipes do Enem ou que tiveram menos de 50% de participação. O próximo. Aqui é uma observação. O Inep tem feito um esforço de dar à escola uma visão antecipada dos seus resultados. Perceba, em 2012 nós tivemos 304 recursos, o ano passado os 81 e esse ano apenas 30. Então, o que nós estamos divulgando hoje, as escolas, há um mês atrás, elas já receberam todas as escolas e elas puderam entrar com recurso. Pediria na terceira linha, indicador de formação docente, é uma coisa nova, é um indicador novo que estamos apresentando. Apenas duas escolas, elas reclamaram e tiveram, nesses dois casos, os recursos aceitos. Ou seja, o que apresentamos já foi validado pelas escolas. Perceba, as escolas, elas preenchem o censo escolar e nós utilizamos dados do censo para criar esses indicadores. O próximo. É importante notar que das 26 mil escolas, apenas 30 recorreram, o que é um por mil. 15 mil. Não, sobre as 15 mil, o que é? Então, o que é um, dois por mil, é muito pouco. E que o número de recursos caiu 90% em dois anos, passou de 300 para 30, o que só indica que o sistema está praticamente à prova de erro. E, ao mesmo tempo, ele aceita o questionamento, que é também um sinal importante de ele sempre se autocontrolar. Aqui, o slide faz uma comparação entre 2013 e 2014. Por gentileza, comparem em linguagens e códigos, de 508 fomos para 528. Em ciências da natureza, de 492 para 507. E em ciências humanas, de 537 para 565. Percebam, a métrica do Enem é comparável. Portanto, aí, de fato, houve uma melhoria no desempenho. Melhoria que não ocorreu em matemática. Então, de 4, nós melhoramos 3, pioramos 1. Por que excluo redação? Porque a nota de redação não é comparável. Não é correto a gente comparar a redação de um ano para outro. Por quê? Porque é um tema diferente e os alunos podem ter mais ou menos facilidades. E não existe como fazer essa comparação. Para ser um pouco mais claro. O Enem, ele faz um preteste de itens nas objetivas para garantir comparabilidade. Isso não é feito, não é possível de ser feito na redação. Então, nós melhoramos em 3 das áreas e caímos em matemática. O próximo? Lembrando também que a diferença em redação é a mais modesta de todas. É uma mudança de 13 pontos, enquanto a maior parte das outras mudanças está na casa dos 20 e dos 30. É, esse comentário que o ministro agrega, ele é importante porque há uma ideia de que a educação brasileira tem sempre problemas. Nós temos muita coisa para comemorar. E esse avanço daqui, nessas três áreas, certamente são notícias boas. Significa que a gente está caminhando. Podemos caminhar mais. O próximo? Esse ano nós estamos trazendo algo novo. Queremos enfrentar essa discussão de qual é a melhor escola. E vamos mostrar essa visão. Para isso, foi importante decidir qual o olhar que teríamos à escola. O Enem tem cinco provas. Então, nós vamos trabalhar com a média das cinco notas no Enem. Perceba, o Inep não fazia soma. Quem faz a soma são as universidades e o critério do ProUni. Então, não há uma mudança de critério. O ano passado, nós divulgamos as notas nas diferentes disciplinas. Diferentes atores somaram notas. Um grupo somou as cinco notas. Outro grupo somou, difícil entender porque as quatro objetivas. Então, esse ano nós estamos dizendo, olha, há um critério que o MEC usa da média geral, das cinco notas. Ele usa pro ProUni. Muitas universidades usam o mesmo critério. Então, nós estamos dizendo, se vai se procurar uma melhor escola, procure-se com esse critério. O próximo? E aqui a informação mais importante desse ano é lembrar que as escolas, elas são muito heterogêneas entre si. Elas são muito heterogêneas. Portanto, muitos rankings são possíveis. Não apenas um. Nós vamos apresentar vários disso, mas vocês têm as planilhas e poderão fazer outros rankings. Mas, entendam, o que distingue as escolas? Primeiro, quais alunos que elas têm? O ano passado, o INEP já desenvolveu o indicador de nível socioeconômico. E o indicador de nível socioeconômico sintetiza o que a criança traz, no caso o jovem, traz para a escola. Mas a escola, ela toma decisões na sua organização. Quem ela contrata, quanto tempo o aluno fica na escola, eu vou esclarecer isso com detalhe. E, finalmente, o tamanho dela. Ou seja, para olhar a melhor escola, você vai ter que se perguntar que tipo de escola eu estou buscando. O próximo? Por que que isso é importante? Grupo de nível socioeconômico. Nós dividimos em sete grupos. Percebam que, na medida que o nível socioeconômico cai, o desempenho cai. Esse é algo que ocorre em todos os países do mundo, independente, até na Finlândia, como a gente gostava de brincar no PISA. Mas, no Brasil, cai de forma especialmente dura. Então, as escolas, elas atendem a alunos diferentes. Desconhecer isso é sério. Vejam o gradiente de 611 a 429. O próximo. Deixa eu só voltar a esse. Frizar uma coisa. O que nós queremos mostrar com esses indicadores, que existem determinantes na nota final, que não dependem da escola, que não exprimem se o ensino foi bom ou ruim, mas que são, vamos dizer, elementos externos que acabam sendo exportados para a escola ou importados pela escola. Então, se nós colocamos os dados sem levar em conta a condição social dos alunos, nós estamos entendendo que uma escola é melhor, quando na verdade ela não é melhor. A condição social dos alunos é melhor. E, sobre esse ponto, a capacidade da escola em TV é muito baixa, é muito precária. O que a escola pode fazer quando vocês veem esse, talvez, sendo um indicador mais cruel, que, pela simples origem, pelo simples nascimento, pela loteria da condição social em que a criança ou adolescente está, ela pode perder um terço da nota. Quer dizer, pode ir de 611 a 429. São 200 pontos de diferença. Nós vimos antes e discutimos um pouco avanços ou recuos da ordem da dezena, da vintena. Aqui nós temos uma boca de jacaré de 200 pontos. Então, se nós consideramos uma escola que teve uma nota muito boa, porém os alunos são do grupo muito alto, é claro que isso é responsável pela nota final, talvez muito mais do que a qualidade dos professores, qualidade do ensino, etc. Então, o que nós queremos é, damos os dados todos do Enem, mas queremos mostrar que esses dados não são um absoluto. Eles podem ser interpretados de diferentes maneiras e que será um erro absolutizá-los e considerar que tudo isso é desempenho da escola. Então, quando um pai vai escolher a escola para o filho, não basta ele olhar o ranking puro, nu e puro do Enem. Vocês todos receberam ontem a planilha Excel, vocês todos puderam ver quais são os do topo. O que nós estamos dizendo é, há muitas maneiras de organizar isso. E nós estamos tentando avançar para uma maneira em que seja mais verdadeira, em que então os fatores de deformação do mundo externo para o mundo da escola possam ser quantificados e a gente possa ver exatamente qual o efeito escola. O que a escola efetivamente faz isso? Temos uma verdadeira escola de samba ali fora. Eu só acho que por enquanto, vamos dizer, agora que saiu a voz, melhorou a qualidade musical, vamos desfrutar disso enquanto acompanhamos a questão. Chico, por favor, vai lá. Mas nós não precisamos começar a entrar no ritmo do samba também. Mas o ministro com essa mensagem de bom humor dizendo, isso é o Brasil real, é o Brasil real lá, o Brasil real aqui, que tem que ser melhorado. O próximo. Aqui o porte da escola, observem a sequência. Eu tenho escolas muito pequenas, é a escola de uma turma, turma com 30 alunos. Depois pequena, duas turmas, médio, três turmas, escola grande, mais do que três turmas. O que vocês observam? A escola muito pequena, ela tem desempenho mais alto. Não tem novidade aqui. A escola muito pequena, frequentemente, é a escola da seleção. Ela tem duas seleções que ela faz. Ela seleciona o aluno que ela admite e ela exclui os alunos que tem, que não estão dentro do que ela vai chamar do nosso projeto. Então, não olhar o porte também é deixar de lado algo que explica o resultado. Então, o que a gente está pedindo? Vamos considerar o porte. Escolas muito pequenas, o presidente Chico insiste, elas, por exemplo, têm menos capacidade de absorver alunos. Quer dizer, se você olha a lista de escolas pelo ranking aparente, você vai ver que as escolas muito pequenas, às vezes, têm um bom desempenho. Só que não é uma escola que vai aceitar o seu filho. É uma escola que já tem uma política, às vezes, de absorção muito regrada, não aceita quem não seja já filho de alguém na escola, etc. São escolas, às vezes, mais caras. Então, o serviço público que queremos dar, no sentido de que a família possa escolher a escola mais adequada, nesse caso, pode ser inútil. Do que adianta eu saber que a melhor escola na cidade tal é uma escola de 50 alunos, ou 30, quando eu nunca vou conseguir colocar vaga para o meu filho lá, porque ela perpetua o mesmo grupo. Então, sem contar que a escola grande, ela confronta o aluno com uma experiência de vida muito importante, que são as diferenças. Quer dizer, uma experiência educativa e educacional fundamental é a pessoa, desde cedo, conviver com a diferença. A iniquidade social brasileira faz que, geralmente, as escolas tenham a classe social muito padrão. Mas, se nós tivermos um número muito pequeno, além da classe social muito padrão, pode haver outros elementos de só conhecer gente parecida e, portanto, ficar pouco preparada para a diversidade da vida. Quando você entrar no mercado de trabalho, você não vai ter essa experiência. Portanto, o porte deve ser considerado o próximo. Aqui, um indicador de formação docente. O INEP já divulgou, desde o ano passado, nós estamos referindo aqui ao percentual de professores da escola, não é só do ensino médio, nesse caso, que tem a formação como a lei exige. E é, para nós, motivo de satisfação, verificar. As escolas que os professores são mais bem informados, os alunos também têm melhor desempenho. O próximo. E agora, o indicador que é o indicador novo desse ano. É a primeira vez. A gente tinha, o INEP tinha muitas demandas sociais para tratar desse problema. O que nós fizemos esse ano? O que pudemos fazer? Primeiro, nós usamos o dado que a escola nos forneceu. Eu quero sublinhar isso. O índice de permanência na escola é o percentual de alunos daquela escola que fizeram os três anos lá naquela escola, os três anos do ensino médio. E, novamente, então, o muito baixo aqui é 20%, até 20%. E o alto é acima de 80%. Percebam que a tendência é a mesma. Por que o muito baixo tem 545? Porque aqui são jovens que apenas 20%, até 20%, fizeram os três anos. A explicação é óbvia. Essa escola, ela tem um processo de seleção. Ou ela traz aquele aluno brilhante de outra escola para o seu terceiro ano, ou ela exclui os seus alunos, menos, que tem desempenho pior para o terceiro ano. Então, esse indicador, de novo, insisto, esse indicador, ele é feito com a informação que a escola nos forneceu. A novidade foi que o INEP teve que olhar aquele aluno nos três últimos censos. O censo da educação básica é um repositório de informações extremamente úteis para acompanhar a educação. nos permitiu criar esse indicador. Ou seja, é um recurso que muitas vezes já aconteceu. Eu prometo que na próxima vez eu contrato uma banda melhor, viu, gente? Para a gente... Tá isso. Ah, tá. Bom, com ar-condicionado não devia estar aberto, né? Porque senão não adianta o ar. Mas, vejam, há um recurso que foi muitas vezes utilizado, que era o seguinte, uma escola, no tempo do vestibular com o cursinho, o que fazia? Sai a primeira relação de notas de alunos nos cursinhos, no vestibular, aí alguns cursinhos convidavam os de outros cursinhos que tiveram nota alta a assistir um mês de aula gratuito neles, preparando para a segunda fase. E depois divulgavam como sendo alunos deles, esses que eles tinham, como chamam, puxado de outra escola. Efetivamente tinham sido alunos, mas por um mês, enquanto tinham sido alunos por um ano inteiro de outro cursinho. É um pouco esse modelo que temos aí, de escolas ou que chamam para si no terceiro ano alunos muito bons de outras, ou que excluem alunos que não estão desempenhando bem. Tudo isso melhora o resultado final, mas melhora só a foto, não melhora a realidade. Isso não é real. Então, o que o INEP está fazendo nesta apresentação é procurar realmente ver o que a escola agrega e examinar alguns fatores de deformação. Claro. Então, agora nós então entramos. Dado que são muitas escolas, muitos rankings são possíveis. Na minha última parte, eu volto a falar do ranking, mas enfrentemos os rankings. Esse daqui seria o ranking, os nomes das escolas estão propositalmente omitidos. Por quê? Observem, esse é o ranking global. Observem quais escolas se saem bem no porte. Pequeno, 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 muito pequeno, médio. Tem uma única escola grande, não é por acidente. Observem o índice de permanência na escola. Muito baixo, muito baixo, muito baixo, muito baixo e tem três que são altos. Nenhum é alto, não, um apenas é alto. Lembra que alto é 80% e muito baixo é 20%. E, finalmente, o nível socioeconômico. Aqui são escolas privadas. Essas escolas que não têm, são escolas muito pequenas que não participaram anteriormente do Enem. Portanto, a gente não sabe o nível socioeconômico que deram. Quer dizer, nós não calculamos, mas é óbvio que será entre alto e muito alto. Então, esse ranking, ele não informa. Nós fizemos alguns exercícios no próximo. Quer dizer, só enfatizando, né? Esse ranking anterior, ele indica mais a condição social do aluno do que o aprendizado, do que a qualidade do ensino. Claro. Fizemos alguns exercícios. Perceba, essas escolas, e eu pediria que a gente lesse quem são essas escolas. Elas são grandes, mais de três turmas, elas mantêm os seus alunos, mais de 80% cursaram o ensino médio nessa escola e de nível socioeconômico baixo ou muito baixo. Perceba, essas escolas, elas estão fazendo um trabalho que merece visibilidade. Se eu olhar a média, a média dessas escolas não é uma super média, mas quando eu olho as condições nas quais elas atrapalham e o trabalho que fizeram, elas merecem destaque. Esse é um ranking importante e não um único ranking. O próximo? Quer dizer, no destaque que queremos dar às melhores experiências de escola, aquelas escolas que mais agregam, que mais realizam trabalho, elas são as referências. Elas são as importantes. Há uma coisa que sempre se interessam quando sai um desses indicadores, são, por exemplo, as melhores escolas públicas, as melhores escolas do país, escolas em situação adversa. Nós temos aí escolas que estão lidando com nível socioeconômico baixo ou muito baixo. Ou seja, elas têm um peso a enfrentar que não é pequeno. Mesmo assim, elas conseguiram um desempenho que as destaca. São as dez melhores do Brasil atendidos os três requisitos de dificuldade. Nesse recorte. E aí, agradeço lá a Málcia que foi buscar. A gente está vendo que são escolas, essas fotos aqui, mostrando que alguma coisa boa está acontecendo lá. Essa é a escola da primeira. 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 A próxima. Aqui, esse é o ranking que todo mundo quer ver, que são das escolas privadas. Mas perceba, quais escolas privadas? O recorte aqui, e gente, eu quero voltar à ideia de que todos os rankings podem ser feitos. Mas esse daqui são escolas privadas grandes, portanto, têm vaga para as famílias, mais de três turmas, e que mantiveram os seus alunos. Muito importante isso. Aqui existem ausências de escolas que aparecem e que estão ausentes. Sabe por que elas estão ausentes? Porque elas excluem os seus alunos. Sabe por que elas estão ausentes? Porque elas reduzem artificialmente o seu tamanho. Então, há um recorte que aqui está colocado. Claro que também é muito interessante quando nós verificamos que há escolas de todas as regiões do país. É muito bom que a gente veja que há excelência, excelência cidadã, escola grande, que mantém os alunos em todo lugar do país. O próximo. Aqui são escolas privadas, aqui é um outro recorte. Por favor, leiam o título. Escolas de grande porte, mais de 90 alunos, que mantêm os seus alunos e que atendem nível socioeconômico baixo e muito baixo. Essas escolas têm escolas privadas. Essas aqui são escolas privadas de características públicas. Perceba que são várias escolas de um projeto de família agrícola. É importante dizer uma coisa, nós não procuramos escolas privadas de características públicas. A simples soma desses três critérios nos indicou essas escolas. Vocês veem, na grande maioria, são escolas de família agrícola. Assim, isso continua, Chico. Não, é que... Perceba, quando nós fizemos isso, eu aqui, eu falei, gente, eu nunca ouvi falar de escola de família agrícola. Problema meu. Quer dizer, há excelência, há excelência nessas escolas que precisam de visibilidade. De novo, elas podem melhorar? Elas podem melhorar, sim. Mas é ruim. Vai desligar. Vai cair a... Então, aqui está um outro recorte. E, finalmente, um último recorte. Bom, primeiro, homenagem ao mérito. Essa é a escola de Caculé. É a melhor escola privada do Brasil, atendidos os três critérios. Mais de 90 alunos, permanência na escola e lidando com gente pobre. Nesse sentido, é a melhor escola privada do Brasil. E vocês veem, é uma escola, não sei quantos de vocês já ouviram falar, nós nunca tínhamos ouvido falar. É uma revelação importante, merece realmente o nosso respeito. Claro. E passar... Aqui nós fizemos, finalmente, um último recorte, que são escolas pequenas que mantêm os seus alunos e, de nível, novamente, socioeconômico baixo e muito baixo. Pode passar? Agora, eu queria terminar fazendo uma síntese, que é importante para nós. Diante da heterogeneidade das escolas, a posição do INEP, a posição do MEC é que, para analisar as médias, é preciso considerar as estratégias de seleção, o porte das instituições e as características socioeconômicas dos estudantes de cada escola. A sociedade precisa de informações sobre essas dimensões para entender e usar de acordo com suas necessidades. Esse é um ponto importante. A função do INEP é dar informações. Nós estamos fazendo um exercício de análise, mas nós não estamos... Ao lhes dar todas as informações, vem o convite para que tenha os diferentes olhares. Finalmente, e aqui eu quero ser muito enfático, dizer que o INEP mantém sua histórica posição contrária à comparação entre escolas. Agora, por gentileza, comparação entre escolas pertencente a grupos com características muito diferentes. O problema do ranking é ser um único ranking. Um único ranking, ele produz um quadro distorcido da realidade. É tão distorcido que seria colocar a ronda para lutar com o minotauro. E aí diz, o minotauro ganhou. O que isso significaria? Muito obrigado. Discordância aqui. Discordância. O secretário aposta na ronda. Posso falar? Claro. Bom, agora eu queria fazer um comentário. Primeiro de tudo, parabéns ao INEP, não só pela histórica divulgação desses quadros, tudo. Acho que o INEP faz um trabalho belíssimo, como também pela análise que está aqui. O que nos interessa? Eu vou distinguir duas perspectivas. Uma perspectiva social. Outra perspectiva do indivíduo. Do ponto de vista do indivíduo, a divulgação do ENEM é um serviço, é uma pauta de serviço que favoreça as famílias na escolha das escolas para os seus filhos. Isso é extremamente importante e desde que a coisa de 10 anos, o MEC, através do INEP, está divulgando esses dados, isso tem ajudado as famílias a escolherem as escolas para os seus filhos e, mais importante até, a cobrarem das escolas o seu desempenho. Esse ponto é fundamental, seja escola pública, seja escola privada. É um termômetro. Nós colocamos o termômetro, é muito importante que ele seja usado e é muito importante empoderar cada elemento da sociedade, estou falando de famílias basicamente na escolha, primeiro antes de ir para a escola e depois de estar à escola, na cobrança do que está acontecendo. Um segundo ponto é o olhar de quem faz a análise da educação como um todo. Vocês têm que atender esses dois papéis. Como jornalistas, vocês estão fazendo uma pauta de serviço, mas vocês também estão fazendo uma pauta de discussão da educação e dos rumos que a educação tem. Desses dois pontos de vista, tanto um quanto o outro, nós consideramos que é fundamental ver o que melhora, o que piora a nota de um aluno, o que garante que ele vá melhor, o que perturba a sua nota e tentar identificar esses fatores. É identificando esses fatores que nós temos condições de definir políticas. É identificando esses fatores que nós podemos, inclusive, comparar. Muito grosso modo, nós podemos dizer, no aproveitamento final do aluno, por exemplo, mensurado pelo Enem ou por qualquer outra forma, há fatores que dependem da escola e há fatores que são externos à escola. Os fatores que dependem da escola, nós podemos interferir mediante as políticas do MEC, das secretarias estaduais, secretário Deschan, das secretarias municipais, dos gestores de escolas privadas. Todos esses pontos podem ser alvo de uma intervenção. E um dos nossos maiores empenhos é conseguir identificar esses pontos e saber como atuar para que eles melhorem. Então, nós temos, ao longo desses anos, uma lista de boas práticas, uma lista do que sabemos que é bom. Por exemplo, sabemos que se o professor der aula numa só escola, o desempenho dos alunos vai ser melhor do que se ele der aula em três, quatro escolas. Que se o corpo docente permanecer estável ao longo dos anos numa escola, o resultado vai ser melhor do que se houver uma renovação todo ano ou pior ainda, durante o ano. Então, há toda uma lista de, é mais do que boas práticas, é uma lista de intervenções e os gestores de escola, públicos e privados, aprendem isso, sabem isso e se empenham nisso. Porém, há fatores que estão externos à escola e há fatores que são profundamente tristes. Um deles, que é o de maior impacto que vocês viram, é o nível socioeconômico. O nível socioeconômico tem um peso gigantesco na determinação do resultado escolar. Para uma sociedade ser justa, ela tem que utilizar os elementos interiores à escola para combater a desigualdade que vem de fora da escola. Mas a escola está constantemente sendo impactada pela desigualdade, pior que isso, pela injustiça que vem de fora da escola. A escola será boa e será justa na medida em que ela conseguir reduzir, conseguir combater esses elementos iníquos de fora da escola. É claro que quando um pai se deporna, bruxa mais sobre a educação do filho, a educação vai melhorar e isso é bom. Mas isso se torna pernicioso quando a criança que não teve atenção do pai, que não teve apoio do pai, que não teve acesso a bens culturais, etc., carrega isso como um fardo ao longo da escola. Com esses três indicadores, nós tentamos pegar, o Inep decidiu pegar, capturar vários fatores externos e fatores externos que deformam o resultado final. Todos vocês são livres para utilizar a planilha Excel como quiserem. Vocês podem, inclusive, fazer, pegar a planilha como está e dizer a melhor escola do Brasil é tal, a melhor escola de cidade tal é qual, etc. Agora, tanto do ponto de vista do futuro da educação, isso não significa muita coisa. A leitura dessa classificação sem considerar esses outros fatores, sem colocar sobretudo essa enorme pergunta. O que ajuda e o que é pior? Eu vou pegar um caso, numa pesquisa que ainda está em andamento, relativo à alfabetização que o presidente Chico fez. A cor da pele já responde por uma diferença de nota significativa quando nós colocamos isso em escala. Ora, não podemos fazer nada a respeito da cor da pele. Agora, nós podemos sim procurar que a sociedade seja mais justa e que não haja mais discriminação em função da cor da pele. Ora, isso extrapola o que só a escola pode fazer. Mas vocês veem, esse próprio exemplo que eu dei do racismo objetivo, não é um racismo só de uma pessoa não gostar de outras raças. É um racismo objetivo de que as pessoas afrodescendentes ou indígenas ou descendentes indígenas são penalizadas. A escola pode e deve incluí-las mais. Por isso, nós enfatizamos muito o caráter includente da educação. Mas também isso depende de fatores externos da escola. E o sócio econômico é o indicador mais pesado, talvez, porque ele é todinho de fora da escola. Não tem nada nele que seja de dentro da escola. Só que invade o estabelecimento escolar, determina diferenças, cria e mantém desigualdades. Então, o que nós quisemos com esse estudo foi mostrar que nós precisamos, quando fazemos a eleição das escolas de melhor desempenho, nós precisamos considerar tudo isso. O melhor desempenho não é de quem recebe um aluno com uma hipotética nota 300 e o... Vamos pegar uma nota alta aí. Pegar faixas do Enem. Vamos pegar. O melhor desempenho não é você receber o aluno com nota 500 e formá-lo com nota 600. O melhor desempenho talvez seja recebido com nota 200 e dar um resultado 400. Você terá dobrado e você terá aumentado em 200 pontos lineares esse aluno. Ainda assim, com 400, ele vai estar aquém de muitos outros, de outras escolas. Mas o trabalho dessa escola terá sido notável e a escola merece realmente um caráter exemplar. Eu sei que, para a imprensa, é muito importante ver quais são as escolas de melhor desempenho. Nós sugerimos, pelo desenho que fizemos e no qual... e que consideramos o mais objetivo possível, que a soma dos três critérios, o critério de tamanho da escola, o critério da escola que mantém os alunos e da escola que lida com os alunos em condição mais vulnerável do ponto de vista econômico, que esse é o critério, talvez, excelente para nós pensarmos quais são as melhores escolas do Brasil, se cabe essa pergunta. E nós pensamos que temos muito a aprender com isso. Quando eu falo nós, eu não estou falando de um ponto de vista retórico, porque, efetivamente, as escolas familiares agrícolas, nem o presidente Chico, nem eu sabíamos da importância, da grandeza do trabalho delas. Então, é também muito interessante quando uma pesquisa revela algo que não é esperado. Geralmente, as pesquisas tendem a mostrar, os resultados tendem a mostrar confirmações do que já existe. Então, provavelmente, na lista do Excel puro, sem nenhuma questão, isso estará, vocês verão o já esperado, o já conhecido. O que nós quisermos mostrar é que existe uma realidade mais profunda, mais verdadeira que é essa. E estamos abertos agora às perguntas de vocês. E é óbvio que eu pedi que vocês falem em voz alta e tudo mais. Bom dia, ministro e presidente, secretário. Letícia de Oliveira, da Globo News. Vou pedir que você fale mais alto. O senhor falou que, com esse diagnóstico, é possível pensar em novas ações, políticas públicas. Quero saber se, a partir desse diagnóstico, o senhor até mencionou aí que se surpreendeu com as escolas agrícolas. Já existem novas ações traçadas, de incentivo? O que o MEC está pensando com esse horizonte, com esse recorte que o senhor propôs das escolas grandes, com maior permanência dos estudantes e menor renda? Olha, por exemplo, o dado da Escola Familiar Agrícola é um dado que acabamos de ter, porque essa pesquisa acabou de ser feita, estamos passando para vocês ainda quentinha, saindo do forno. Então, o que vamos fazer? Obviamente, vamos dar mais visibilidade, vamos atrás dessa experiência, vamos tentar entender, ver como que elas são, o que se aprende com elas. São escolas privadas, escolas familiares agrícolas, mas, muitas vezes, parte do valor delas é pago não pela família, mas pela prefeitura, por outro centro. Mas elas são tecnicamente privadas, tanto que elas não têm acesso a certos direitos que as escolas públicas podem ter em alguns programas. No caso do tamanho da escola, isso vai na direção de algo que já estamos fazendo. Estamos preparando aquele projeto que o ministro Cid Gomes levantou, que foi chamado provisoriamente de diretor principal e que vamos chamar de formação de diretores. Estamos caminhando para lançar esse projeto e a nossa ideia é justamente ter a linha de corte, na edição inicial, na complexidade da escola. Uma escola com mais do que 300 ou 500 alunos, vamos ter que ver como isso cabe em recursos escassos, mas nossa ideia é, então, vamos fortalecer isso. Porque a escola grande, de grande porte, é a escola mais verdadeira, porque ela está lidando mais com a complexidade de pessoas. Ela evita, quer dizer, ela evita que você só veja pouco tipo de gente diferente e ela ao mesmo tempo permite que você veja muita gente diferente. E uma das convicções fortes do MEC, nisso ecoando quase toda a comunidade educadora do Brasil, é a seguinte, você não pode excluir da escola quem é diferente. Mesmo alunos ditos problemáticos têm que ficar, porque fazem parte da realidade. Nós não podemos ter uma escola que avança porque nós expurgamos o aluno ruim, expurgamos o aluno indisciplinado, expurgamos o aluno com deficiência. Tudo isso é fácil, mas é problemático. Quando você exclui o aluno com alguma síndrome complicada, você está chegando perto da eugenia, você está chegando perto de tentar produzir gente supostamente perfeita. Isso não existe, não pode existir numa sociedade democrática inaceitável e não é a realidade com que essas pessoas vão se defrontar na vida. Nós temos que ter escolas que preparem as pessoas para a vida. Escolas que têm um formato muito clonado, alunos que são clones uns dos outros não fazem isso. Então, políticas públicas já estão sendo desenhadas ou já existem? Microfone, por favor. Esse programa que o senhor mencionou de formação de diretores, de que forma pode ajudar na prática? Só para entender um pouquinho melhor. Bom, formação de diretores tem que, primeiro de tudo, capacitar o diretor a ter acesso a todos os elementos que permitem o diagnóstico da escola. Nós temos uma quantidade enorme de elementos de diagnóstico da escola, praticamente, bom, a maioria esmagadora, se não todos, provindos do INEP. Então, esses elementos que permitem o diagnóstico, eles, nós precisamos que cada ator da educação brasileira seja capaz de entendê-los. Quer dizer, antes de mais nada, o diretor tem que ter acesso a essa documentação toda, tem que fazer parte da formação dele, conhecê-los e tirar deles tanto o diagnóstico quanto as linhas de atuação. Não há segredo nisso, não há panaceia, não há bala de prata, não vai ser uma única forma. O diretor, com base nesse conhecimento, ele vai saber o que é mais adequado. Mas nós precisamos que todo esse instrumental incrível que o INEP foi construindo ao longo dos anos e que vários outros atores utilizam para fazer proposta e melhora da escola, que esses instrumentos se universalizem. Então, é claro que o secretário de chão, o secretário de educação, os secretários municipais sabem disso, conhecem. Mas nós temos que fazer que cada gestor educacional tenha acesso a eles. E, em função disso, defina quais serão os projetos dele, como vai enfrentar determinadas questões que lá surgem. Outra questão, escolas são terreno de conflito. Então, você tem que ter gestores que saibam administrar conflitos. Esses conflitos fazem parte da formação, do crescimento. É normal que ocorram. E não estou falando de um tratamento disciplinar do conflito, porque os conflitos que se resolve pela disciplina são poucas. Lembrando que, diz o Tião Rocha, num admirável vídeo que chama Diretor de Harmonia, há escolas que têm um responsável pela disciplina. Mas a escola que melhor funciona no Brasil, e sirva isso de homenagem aos nossos amigos lá de fora, é a escola de samba, que não tem diretor de disciplina, mas tem diretor de harmonia. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer que o conflito seja tratado como uma escola de samba trata, pela harmonia. Graças a essa afirmação, o Tião Rocha perdeu um emprego imediatamente. Mas eu recomendo a vocês esse vídeo, que é muito bom. E temos um terceiro ponto, o diretor tem que saber formar equipes. Então, a questão do número de disciplinas é uma questão séria. Mas a melhor forma de encarar isso não é reduzir o número de disciplinas. Pode ser reduzir, não tem problemas quanto a isso. Mas é fazer que elas dialoguem entre si. Então, o diretor tem que saber articular as matérias, sobretudo depois que a base comum estiver aprovada, ele tem que saber articular, porque se você fizer o trabalho de história, geografia, português, sociologia, artes, articulado, você tem um ganho extraordinário de avanço. Bom, ministro, é isso só para complementar isso. Depois você deixou outra pessoa falar também. Claro, com certeza, é só para complementar, para ficar completa a resposta. Claro. Quando isso já está em andamento, já existem esses cursos, quando o governo vai lançar é isso, basicamente. Queremos lançar o mais rápido possível, mas não posso te dar a data. Se pudermos este ano, seremos pessoas felizes. Flávia. Oi, boa tarde. Flávia da Falecção Paulo. Algumas dúvidas que eu queria tirar com os senhores. Primeiro, professor, nesse ano, eu acho que ano passado não tinha isso. Alguns níveis socioeconômicos aparecem sem formação. Por que esse ano passado também tinha sem formação e por que essas escolas não têm? Primeiro, para quem não está muito familiarizado, o INEP tem um nível socioeconômico para todas as escolas que já participaram de avaliações. Há escolas muito pequenas que estão participando pela primeira vez. Então, a gente não tem o nível socioeconômico dela, mas esse número vai ser calculado sempre. Agora, o aluno respondeu no Enem o questionário socioeconômico e a gente terá o cálculo dele. Geralmente, são escolas que estão participando pela primeira vez. Pela primeira vez. Às vezes, ela estava naquele grupo dos 10, ela participou, mas tinha um número muito pequeno. Entendi. A questão das médias que subiu em todas as notas, essa média que vocês estão divulgando é... É a média das cinco notas. Incluindo públicas e privadas. Claro, claro. A média daquele conjunto de alunos dos 1.295 mil. E essa melhora também é identificada quando separadas as privadas e as públicas? Não, aí eu não fiz, eu não tenho, eu teria que fazer. Tá. Entende. Uma pergunta também para o ministro, professor. Como é que vocês avaliam isoladamente a influência da formação docente? Porque, se no nível socioeconômico você tem uma diferença de 182 pontos entre muito alto e muito baixo, na formação docente, entre aqueles que têm mais de 50% dos professores com formação adequada e menos, é só de 34 pontos. Não é uma pontuação muito pequena para a diferença da formação? É. A sua pergunta é muito boa. Na escola, a gente precisa de um alinhamento de fatores. Nenhum fator isolado, percebo, o ser humano é extremamente complexo, a escola também. Então, para a escola dar certo, eu vou ter que ter vários fatores. Ela tem que ter coesão da equipe escolar, ela tem que ter seus insumos, ela tem que ter formação, o professor deve ficar lá, a liderança que o ministro falou. Então, quando a gente alinha muitos fatores, aí o efeito é muito grande. A gente chama isso do efeito marginal. Não há, o ministro falou e eu repito, bala de prata. Bala de prata é um fator só, entende? Se nós não vamos resolver o problema da educação com um fator. Então, para nós é muito gratificante encontrar no dado. Mas, Flávia, esse fator docente, em outras análises, ele foi muito dominante. Depois do socioeconômico, esse fator, ele foi isoladamente o maior. Mas a resposta é que precisamos alinhar. A escola tem que funcionar como instituição para que o aluno que lá esteja fique e aprenda. Se a gente pode fazer um resumo disso, desculpa, eu já te dou a palavra. Mas a gente pode fazer um resumo disso, quer dizer, nós temos ações que são próprias dos educadores. Que as secretarias, mesmo gestor da instituição privada, da escola privada, pode ter. E tem outras que ultrapassam. O que não quer dizer que o governo não possa atuar. Por exemplo, aí vocês podem ver onde a nossa parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social é importante. Porque ela vai impactar o nível social e econômico muito baixo ou baixo. Então, mas o que não dá para fazer é para pegar simplesmente o IDEB ruim e pensar que um IDEB baixo, um IDEB muito baixo, é independente de, por exemplo, do IDH ou de outros indicadores que provavelmente também penalizam a pessoa. É claro que nós estamos, em todo esse esforço, descobrindo escolas exemplares. Embora o que está fora da escola, ela marque muito, mas a gente tem e mostramos aqui exemplos de escolas que, estando em uma situação difícil, elas produziram resultados que podem melhorar. Então, é isso. É fazer um ensino melhor a favor dos alunos de hoje, o brasileiro de hoje que precisa ter uma escola melhor. Só uma última pergunta para o secretário. Quando você analisa as 100 melhores escolas no ranking tradicional, você vê que tem sete federais entre elas, todas de nível muito alto e alto socioeconômico. Mas aí, quando você vai para as estaduais, a primeira aparece na posição 118. E as primeiras normalmente são técnicas e também de nível muito alto e alto. Por que tem essa diferença, então, entre as federais e as estaduais, que aparentemente elas têm o mesmo nível socioeconômico? Por que as federais conseguem aparecer entre as 100 melhores e as estaduais, que concentram o grosso dos alunos, estão tão mais baixos no ranking? De maneira geral, eu acho que é uma análise muito preliminar, mas, de maneira geral... Se não tiveram acesso a tempo, né? Exatamente. É bom lembrar isso, né? De que a gente... Eu estou vendo os dados pela primeira vez aqui. Ainda ontem, quando a gente soube da apresentação hoje, a gente conversou com a equipe do MEC, que já houve aqui a manifestação, tanto do ministro quanto do Chico, em relação a essa divulgação. A gente, inclusive, ministro, quer aproveitar para também reiterar ao Chico um convite para que a gente faça uma análise com os representantes do Ensino Médio dos Estados desses dados, fazer um breve seminário para poder fazer essa avaliação. Considerando análises anteriores, que foram feitas sobre esse assunto em particular. Guia de regra, as instituições federais, elas têm processo de seleção. As estaduais, não necessariamente, nem todas têm. Então, em primeiro lugar, mesmo que você tenha com níveis socioeconômicos muito parecidos, você pode ter no processo de seleção uma seleção que dê vazão a um grupo de estudantes melhor preparados, já vindo do Ensino Médio, para as instituições federais, em detrimento das instituições estaduais. Então, esse pode ser o indicativo do processo. Porém, também é importante reiterar o seguinte, e aí tem a questão do ranqueamento. Aqui não se trata, no nosso entendimento, de definir qual é a melhor escola, mas sim a escola que tem tido os melhores resultados dos seus estudantes no Enem. E, obviamente, que os dados agora que estão sendo apresentados aqui de estratificação vão nos ajudar, na avaliação, a poder identificar por que aqueles estudantes têm tido o melhor desempenho no Enem. É importante colocar que o Enem é uma prova para seleção e acesso à universidade. Esse é o princípio dele. Nós temos para avaliação dos sistemas o IDEB e o SAEB, no caso, do Ensino Médio. Então, nós temos que cotejar, enquanto secretarias de Estado, os dois dados, para que a gente possa fazer essa avaliação de maneira mais adequada. Mas, de qualquer forma, um indicativo, eventualmente, para essa diferença entre as instituições federais e as estaduais tem muito a ver com os processos de seleção que estão vinculados ao acesso a cada uma dessas instituições. Eu não sei, Flávia, se eu entendi bem a sua pergunta, mas, de fato, nós olhamos, enquanto se preparava isso, a relação das escolas públicas melhores e, de fato, se não considerar o INSEE, o socioeconômico, se eu bem me lembro, as federais despontavam. Então, eu não sei se é exatamente a sua pergunta, mas, de fato, há uma diferença na condição socioeconômica dessas escolas federais de ponta e das escolas estaduais e municipais. Perfeito. Então, não é que eu entendi você dizer que elas tinham o socioeconômico parecido. Não tem, são diferentes. Fala com o microfone que eu não te ouço. Eu estava comparando as primeiras federais, as melhores federais, e aí o nível socioeconômico delas é muito alto, com as melhores estaduais, as primeiras melhores estaduais. Então, todas elas têm o nível socioeconômico alto, só nesse primeiro nicho. Mas, ainda assim, as melhores federais estaduais estão na posição lá, 118. Está certo. É nesse sentido. Mas o que o secretário comentou, é muito bom a divulgação de todos os dados para que hajam vários olhares. Quer dizer, certamente, isso é algo que deve se olhar. A gente espera que os pesquisadores de educação, temos muitos e muito bons, CD Brussos sobre cidades, façam as suas análises. Que serão, talvez, diferentes da nossa, embora a gente seja muito confiante na importância dessa análise. Agora, você queria falar. Boa tarde a todo mundo. Gabriel Luiz, do G1. Os senhores disseram aqui com um critério muito importante, é a permanência dos alunos na escola, né? Os senhores identificaram que há escolas que escolhem ou não ficar com aluno para aparecer melhor no ranking do Enem. Uma vez que esse problema está identificado, alguma coisa pode ser feita para coibir isso? Uma punição para essas escolas? E outra pergunta também que eu tenho é sobre a questão dos dados socioeconômicos. Os senhores disseram para a gente ter cuidado na hora de fazer esse ranking, né? Procurar alguns nichos. Esses outros nichos também podem ser avaliados em critérios de programas como o SISU? Porque, até agora, é mais no critério da pessoa ter a nota dela, né? Nesse sentido. O SISU, o governo, também vai avaliar esses nichos, que nem os senhores pediram para a gente avaliar? Obrigado. Mas, Chico, eu respondo ao último. A primeira, eu fiquei concentrado. Gabriel, a primeira pergunta? Ah, sim, é claro. Entendo o seguinte, gente. Muita gente fala... Nós não estamos preocupados em punir. A gente está preocupado em ter escolas que sejam melhores para os alunos que existem. É muito difícil você levar a dimensão legal para a saída de um aluno na escola, porque as escolas vão utilizar as estratégias as mais diferentes possíveis. A melhor delas, a mais comum, é chamar o pai, frequentemente, a mãe e dizer, olha, o seu filho não se adapta ao nosso projeto pedagógico. Transformar isso em uma questão legal é muito ruim. Assim como, às vezes, as pessoas... Tem escolas que criaram sistemas que são legais. Percebar, a escola existe. Ela faz seleção. Ela tem 20 alunos, mas é uma escola legal. Ela não... Está dentro da legalidade. Ela está dentro da legalidade. Então, nós temos que... Está bom, obrigado. Não, porque tem um problema... Eu sou um aprendiz. O problema é que a polissemia. Claro, claro. Mas tem uma coisa aqui que eu sou um aprendiz nisso. Mas, perceba, às vezes, elas estão dentro da legalidade. O que é que nós, o que é que o INEP está fazendo? Nós estamos colocando informações para a sociedade para que isso seja utilizado. Perceba, o ruim é que, até agora, a informação que circulava, ela reforçava aquilo. Quer dizer, olha, tem uma escola de 20 alunos, mas aqui não tem lugar para o seu filho. Nem nós queremos o seu filho. Agora, nós temos lugar numa outra escola que tem o mesmo nome da gente, mas é outra escola. Essas coisas, agora, elas aparecem. Elas podem ser discutidas. Então, a minha metáfora lá de você misturar a quarta divisão com a primeira divisão, misturar um lutador de tal peso com de outro peso, é o que a gente faz na educação. A gente não faz isso em outras aberturas. Percebe? Então, não se trata de trazer a questão legal. Eles não estão fazendo nada ilegal. Mas, como o ministro bem colocou, nós fomos de projetos que tenham relevância social. A educação precisa caminhar. Relevância social no setor privado, uma escola grande que mantém os seus alunos. Relevância social no setor público que não faça eleição. Vocês identificaram que isso é ruim e que... Mas isso não pode ser, sei lá, de alguma forma resolvida? Gabriel, aí nós estamos num regime democrático. Perceba? Então, essa é uma questão que vai, à medida que for exposta, ela vai ser discutida. E aí nós vamos ter deputados fazendo projetos de leis e tal. Nesse instante, ela está dentro da legalidade. Agora, a nossa vontade de circular a informação é para que esse debate, ele apareça. Entende? E a coisa democrática é essa. Você aponta coisas. Se houver reformas, quer dizer, agora, eu não concebo que alguém vá fazer um projeto de lei ou exigir que a escola tenha um mínimo de alunos maior do que esse. Não faz sentido. E nós podemos dizer, isso deforma ou orienta a avaliação, portanto, temos que pegar esse efeito de deformação, apontá-lo e separá-lo. No caso da... Agora, evidentemente, eu acho que uma escola que exclui os alunos, nem que seja com essa frase, que pode significar mil coisas, seu filho não se alinha com o nosso processo pedagógico, e isso pode ser complicado. Pode ser até que entre alguma ilegalidade nisso. Pode ser. Não estou dizendo. Vocês conhecem. Eu lembro aquele filme com o Denzel Washington, do rapaz que descobre que é gay, não, que é aidético, é gay e aidético e é despedido do emprego, Filadélfia. Então, e nos Estados Unidos você pode despedir a pessoa sem dar nenhuma razão, mas o fato de ser despedido por ser gay constitui uma ilegalidade. Talvez a gente possa ter casos. A justiça cabe discutir, mas não é o foco do MEC. O foco do MEC não é esse. O que nós estamos apontando aqui, fazendo uma novidade, é apontando o fenômeno. As soluções serão outras. Quanto ao seu pergunto sobre o Sisu, não está sob cogitação agora, é um dado que acaba de sair. Nós estamos atentando para ele. Agora, soluções punitivas, repressivas, etc., não são o nosso foco, pelo menos não são o nosso foco principal. Vamos voltar ao vivo ao Ministério da Educação. O ministro Renato Janine Ribeiro fala agora à imprensa. Os pontos podem ser 200 pontos. Pode de 600 e pouco chegar a 400 e pouco a pontuação do mais rico e do mais pobre. Então, isso não tem a ver com a escola. É uma invasão da desigualdade social dentro da escola. E existem fatores que dependem da escola. Formação do professor, a permanência do aluno na escola, ele fazer os três anos do ensino médio na mesma escola. Então, o que nós estamos querendo? Nós estamos querendo pegar aquilo que o sistema educacional pode influir e destacar isso. E tentar ver quais são as melhores escolas, não como aquelas que têm a sorte de receber um aluno já, vamos dizer, com uma nota 500 e o formam com 550. E é um excelente aluno. Mas, pensando que uma escola que receba alguém com 200 e o formam com 400, vai estar muito atrás, mas terá feito um trabalho muito maior na esfera pedagógica, como escola mesmo. Que fatores determinam, que indicadores determinam as melhores escolas nesses novos rankings que vocês estão propondo? Uma escola maior, com maior, melhor condição social, ou são três fatores principais? São três fatores principais que nós estamos valorizando. Primeiro, a escola grande. A escola grande tem, geralmente, uma nota menor, porque ela lida com complexidade de alunos, o que é o mundo real. Ela prepara melhor o aluno para o mundo real, mesmo que ela pontue abaixo. Então, nós não podemos ignorar que uma escola pequena facilita o trabalho do professor, mas também forma um aluno menos apto a lidar com a complexidade crescente do mundo atual. O segundo fator é a permanência do aluno na escola. Você excluir um aluno que está tendo notas ruins, ou você... Vou retomar. Você excluir um aluno que tem notas ruins, aumenta a nota da escola, mas também não é verdadeiro. Porque não está dando um desenho de como que a escola formou os seus alunos, porque ela subtraiu informação. E o terceiro ponto é o nível socioeconômico, que é o que mais determina a nota da escola. Então, uma escola com alunos mais pobres ou mesmo miseráveis vai ter uma nota inferior. Mas essa escola pode estar fazendo um trabalho educativo mais importante, porque ela pode, talvez, melhorar mais esse aluno do que uma escola que já recebe alunos com muita formação, com nível socioeconômico alto, e apenas dá um pequeno avanço nele. Ministro, essa classificação, desculpa, porque eu não acompanho no ano passado, da escola maior e da escola menor, ela é nova também, ou é só da tempo de permanência? Nós estamos introduzindo pela primeira vez a ideia de propor rankings alternativos aos óbvios. O óbvio é você pegar a planilha Excel e você listar e ali olhar qual a primeira pública da lista, qual a primeira do estado tal, qual a primeira da cidade, onde está localizado o jornal. O que nós queremos dizer é o seguinte, a primeira da lista não é necessariamente a melhor, porque existem fatores externos, são esses que eu mencionei, que podem determinar isso. E, do ponto de vista da prestação de serviço, se você quer mostrar às famílias qual a melhor escola para colocar o filho, às vezes a primeira escola da lista pode ser muito pequena, não ter vaga, ter uma política de só admitir alunos que são familiares de ex-alunos, etc. Então, não é uma informação de serviço muito boa. Então, nós queremos aproximar o resultado tudo do mundo real e, sobretudo, ver qual a contribuição efetiva da escola. Veja, um educador, seja um diretor de escola particular, seja um secretário municipal ou estadual, ele tem que trabalhar, sobretudo, naqueles fatores em que a escola pode mexer. O que está fora, também, os governos têm que trabalhar, mas aí são as políticas sociais. E tudo isso, junto, tem que contribuir. Mas nós temos que isolar o efeito escola, propriamente dito, em que medida a escola melhora. E isso em relação ao aumento das médias por área de conhecimento, o que se atribui a isso? Nós temos que analisar isso. Isso é um fato que acabamos de constatar, teremos que analisar. Já vamos fazer um encontro com os secretários estaduais de educação para discutir esse resultado, será nas próximas semanas. Vamos disso tentar definir, porque o dado que demos a vocês é um dado nacional. Para nós podermos definir políticas, nós temos que desagregar por tipo de escola, por região, por estado, por nível socioeconômico. Então, esse dado geral, ele ainda não explica muita coisa. Gente, não tinha que sair. Obrigada. Tá bom? Muito obrigado a todos. Tchau. Essa foi a declaração do ministro Renato Janine Ribeiro após a divulgação dos resultados do Enem por escola 2014. No total, quase 1 milhão e 300 mil estudantes fizeram o Enem naquele ano e não zeraram as notas. Mais de 15.600 colégios tiveram os dados divulgados. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.